Música Muito bem, hoje o bate-papo aqui do Tabelinha Esportiva fala sobre o desafio de atividades físicas no município de Linhares. Afinal, mesmo com o mau cheiro da politicagem no Brasil e a má gestão aqui no setor que cabe a este programa divulgar, o show do esporte não pode parar. E para falar sobre o desafio, a nossa convidada é a educadora física Ângela Guzmão. Já está aqui acompanhando o programa e daqui a pouco bate um papo com a gente, né Ângela? Isso aí. Beleza, é prefeito de Bebedouro, né? Manda lá em Bebedouro a Ângela, né? Vou fazer propaganda, tem uma academia boa lá, Ângela, hein? Isso aí. É, vamos lá para a academia da Ângela. Mas daqui a pouco ela bate papo conosco. E aqui tem show de gols que contam a história do último final de semana no futebol brasileiro e até mundial. Vamos então direto para a rede. Vamos à revista de gols que fizeram a festa do torcedor no último final de semana. Vamos lá. Está aí, ó. O que você queria. O Fluminense perdia de 1 a 0 para o Santa Cruz. Começou com o veterano Grafite. 95 anos e meio de idade, Grafite foi lá e fez o primeiro. Gustavo Scarpa empata para o Fluminense, cobrando falta, rapazinho. Dava para o goleiro, hein? O Grafite vai lá de novo. Não, o Fluminense é que fica de novo na frente. Mas o Santa Cruz empata o jogo, né? O Santa Cruz empata o jogo. E aí, lá em volta redonda, o resultado não foi bom para o Fluminense porque jogava teoricamente em casa no Rio de Janeiro. Aí, o Grafite, o Grandalhão cobra e empata para o Santa Cruz. Olha, esse Grafite aí, o Vasco deu uma sondada no Santa Cruz para tê-lo. O negócio, inicialmente, não deu certo. Grafite já jogou na Europa, futebol alemão, né? Tudo mais. Muito bem, e agora o Esporte Recife faz 1 a 0 no Botafogo. O cara dança ali, joga a bola na área. E é 1 a 0 para o Esporte. Gol de Diego Souza. Ele sempre faz gols bonitos, né? O Diego Souza. Sempre tem algo de criatividade. Olha, rapidez de raciocínio. Mas o Botafogo empata com o jovem Fernandes. Ele agora é titular absoluto no Fogão, hein? Garoto foi crescendo, crescendo. Pimba! E faz o gol aí. Não é por causa desse gol, não. Ele jogou bem. Foi um dos que se salvaram lá no Botafogo, que não jogou tão bem contra o Esporte. Atenção, Botafoguense. Esse time aí vai brigar contra rebaixamento, se continuar com essa base. Aí o Flamengo perde de 1 a 0 para o Grêmio. Gol do zagueirão Fred. 3 metros de altura. Foi lá. Subiu mais do que todo mundo. E fez 1 a 0 para o Grêmio. Quem está marcando mais próximo dele ali é o à esquerda Jorge. Um metro e meio só, baixinho, né? Aí, mais um jogão de bola. Internacional. Barcelona, 1 a 0. Gol de Jordi. Olha a movimentação do Neymar. Messi faz o lançamento longo. Neymar puxa o zagueiro, inteligentemente, a marcação. E o Jordi surge livre. Olha como o Neymar se movimenta para o meio. E o Jordi escapa pela ala, lado esquerdo, e coloca milimetricamente no canto. Ele bateu onde tinha que bater, da forma que deveria bater, e faz. Aí, quando o Sevilla estava reagindo, já nos acréscimos, Barcelona faz isso aí, ó. Messi e Neymar, inteligentes. Olha a movimentação dos dois. E o Neymar dá um tapinha na bola. E sela a vitória de... Acabou, 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 acabou. Está ouvindo ele falar lá? Acabou, acabou. Barcelona, campeão da Copa do Rei, campeão espanhol. Dá uma paradinha na temporada lá agora, com dois títulos no bolso. Esses dois gols aí do Barcelona foram todos dois nos acréscimos, viu? O primeiro gol do Barcelona, na primeira etapa dos acréscimos, não, na prorrogação. E no segundo tempo da prorrogação, o Neymar fez o gol, ó, bateu no peito e falou, acabou, acabou. Muito bem, rapaz. O gol no segundo tempo da prorrogação. Bem, agora Linhares no campeonato estadual, categorias de base. O sub-17, equivalente ao juvenil, perdeu de 2 a 0 para a desportiva no segundo jogo da semifinal da competição. E se despediu do campeonato estadual nesta categoria. Já o sub-20, equivalente aos juniores, também perdeu de 2 a 0. Só dois, né? Só que para o Real Noroeste, lá em Águia Branca. Mas ainda tem chances de brigar pelo título. Agora, para alguns jogadores aí, ó, juízo, juízo, respeitar papai e mamãe, a comissão técnica, porque potencial, vocês têm. Se querem seguir carreira, não vão estragar. Se não querem, vão jogar futebol amador. Tá bom? Vai lá na pelada de final de semana. Mas tem alguns que não estão com muita responsabilidade, não, hein? Bom, e no sub-15, a torcida linharense pode comemorar. Nós estamos na final. Eu fui lá até acompanhar o Linhares no campeonato estadual, categoria de base sub-15. Linhares e Vila Velhense, um a um. Foi no estádio do Nacional do Aviso, e o Linhares está classificado para a final. Então, tá aí, ó, data, sábado agora, dia 28 de maio, falta definir o horário. Segundo o presidente Adalto Menegus, vai ser no estádio Kleber Andrade. Que moral, hein? Pois é. Gente, daqui a pouco, desafio de atividades esportivas aqui em Linhares, no bate-papo com a Ângela Guzmão, que está aqui do meu lado. Vamos conferir? Muito bem, conforme eu já havia antecipado, conosco aqui é a Ângela Guzmão, para falar sobre mais um desafio de atividades esportivas aqui em Linhares. Ela já havia me adiantado lá no programa Cultura nos Esportes na rádio, que não vai haver uma competição com uma cidade de um outro país. Questão de crise, né, de contenção. E não vai haver também um ponto fixo ali, para receber o pessoal na Praça 22 de agosto. O pessoal vai girar, né, para poder registrar as atividades. Bem, Ângela, então nós não temos adversários dessa vez. Nós vamos nos superar entre nós mesmos. É isso aí, o desafio é com a gente agora. É isso aí, todo mundo praticando atividade física. Agora, qualquer modalidade, né, Ângela? Qualquer modalidade. Cuspe à distância. Cuspe à distância, vai não. Isso daí é muito simples, né? É muito simples, é muito fácil, né? Tá fácil, tá fácil. Tá fácil. Fazer uma coisa a mais, né? Alterocopismo, nada. Também não. Tem nada, não. Tá fora. Rapaz, inclusive, gente, estava conversando com a Ângela aqui em office, a questão de academias, ela tem lá uma bebedoura. Pessoal, em tempos de crise, começa a cortar, né, alguma coisa dos investimentos. Tem gente que prefere almoçar fora, aquela coisa toda, embora valha a pena, porque para comer em casa você tem que comprar comida também. E se aquela comida fica na sua casa, você também, de qualquer forma, está fazendo economiazinha, comer fora às vezes é bom para a família estar junto, descontrair. E tem gente que deixa de ir numa academia, que é saúde. Hoje em dia todo mundo sabe que comprovadamente você tem que cuidar do seu corpo. O corpo tem que ficar em movimento, para evitar doenças de coração, uma série de problemas, osteoporose, manter sua saúde em dia, tudo. Só que tem gente que está preferindo o boteco. Por isso que eu brinquei aí falando do alterocopismo, né? Levantamento de copo, levantamento de copo. Está aí um investimento que, se é para cortar, né? Vamos cortar então o alterocopismo, né? Cortar o alterocopismo, né? É isso aí. Vamos manter a saúde em dia. Manter a saúde em dia. Optando pelas academias, por praticar esportes. Bom, não temos adversários. Aí, aquela concentração na Praça 22 de Agosto, tinha todo um aparato ali, não vai ter, né? Isso. Dessa vez não. Nós vamos estar circulando pela cidade, fazendo os registros, porque o que vale na realidade, a intenção do dia do desafio, é realmente você desafiar. É você realmente se conscientizar da necessidade mesmo da prática de atividade física no seu dia a dia. Legal. Vamos em frente, então. Bom, e dentro deste desafio, qual vai ser o horário de registros? Como não é oficial, a partir do momento que você levantou, foi a prática, ou caminhada, ciclismo? O que você realmente optou por fazer, né? Então, você pode estar registrando. Quando era oficial, tem, assim, os horários específicos. Como não é oficial, vale qualquer registro, a partir do momento que você levantou, fez a sua atividade por, no mínimo, 15 minutos. 15 minutos. Isso aí. Senão não vale. Senão não vale, né? E realmente é esse o objetivo, é conseguir aos poucos conscientizar a população. Tem um tal de Manuel Neto aí, que ele quer fazer atividade esportiva, ele só faz assim, ó. Aí não dá, né? Acabou. Aí pronto, alongou. Não, não, não pode. Aí não pode, né, Netinho? Tem que ser um pouquinho mais. Tem que ser um pouquinho mais. Bom, aí, quais são os contatos aí para o pessoal mandar os registros? Olha só, nós temos o e-mail, né? E-mail. Pode estar mandando pelo e-mail Angela, com dois L's, gusmão, arroba gmail, ponto com. Temos também, é, hashtag, dia do desafio Linhares 2016. Isso. E pode, pessoalmente, né, levar lá o seu registro na Secretaria de Esportes. Leva uma carta, esqueta a mão. Isso aí. Faça o seu registro, de qualquer forma. Quem me tem no Facebook também, pode estar me marcando, que a gente vai estar realmente escolhendo as fotos mais bonitas, mais criativas, para estar fazendo depois alguma apresentação. Hoje, se a gente colocar Linhares, dia do desafio, tem já lá no site um monte de foto registrada. Então, vale realmente a pena você participar, deixar o seu registro, porque é por uma boa causa. É por uma boa causa. E a expectativa em torno de, sem essa competição, as pessoas gostam muito de competir, né? Qual a expectativa aí? Que todo mundo realmente se mobilize, como é que é? A receptividade, o pessoal tem falado, olha, deixa comigo, eu vou registrar, como é que é? Isso é interessante, porque logo no início, as pessoas não conheciam o dia do desafio ao certo. Eles não entendiam realmente qual era a importância, qual era o objetivo. E como a gente vem praticando o dia do desafio já tem três anos, então ficou mais fácil. As pessoas normalmente já me param na rua e já perguntam, qual é o dia do desafio mesmo? Então é bom lembrar, é sempre na última quarta-feira do mês de maio. Então, não tem como errar. Mas vai ser um dia só, né? É um dia só para conscientização. Mas a gente sabe que não vale só, só vou fazer nesse dia. Procure realmente continuar. Muitas pessoas que começaram como uma brincadeira no dia do desafio, elas depois procuraram uma atividade. Porque eu não tenho dinheiro, mas nós temos várias opções. Nós temos projetos que atendem. Se as pessoas tiverem dificuldade de informação, procura a gente lá na secretaria, porque a gente vai estar falando aonde que a gente atende com atividade física. Algumas academias ao ar livre, né? Algumas academias ao ar livre. Caminhadas. Caminhadas. Nós temos os projetos também. Tem um projeto maravilhoso do bairro Shell, com a professora Bruninha, que faz um belíssimo trabalho. E vamos ter também, eu acho que daqui a uns dois meses, um bom projeto também na 22 de agosto. O pessoal da manhã já está tendo a tarde com a professora Damiana, mas nós vamos ter também um horário pela manhã. Inclusive, vai voltar o pessoal da GR, tá? Ginástica Rítmica, a gente vai começar a plantar uma sementinha para brotar daqui a alguns anos. É, até porque o verão está chegando, né? Aí, depois de julho, o negócio começa a esquentar, né? Isso aí. Já começa a esquentar. Tem as férias de julho aí. E tem feriado agora, né? Quinta. Quinta-feira. O pessoal lá da Academia Premier me informou aqui que eles vão fazer um dia de lazer lá na Arena Futebol Clube, viu, gente? Ali no bairro Três Bars, lá do Martito, Robertinho. Aquela turma lá vai ter lá. Então, o pessoal do Interlagos que frequenta aquela academia, pode ir lá porque tem futebol, uma série de modalidades esportivas. Vale a pena que não é na quarta, né? Porque poderia todo mundo registrar, né? Aproveitar, né? Mas é uma forma de se manter no ritmo aí de atividade física, tá bom? Inclusive, as academias também estão participando mais uma vez. Escolas municipais, o pessoal do CRAS, o pessoal que está atendendo de alguma forma. Os meus alunos da faculdade, eles já sabem disso. Amanhã a gente vai estar fazendo também uma movimentação no intervalo na faculdade. Isso tudo realmente para conscientizar, para fazer com que você repense a sua prática. Muitas pessoas já acham mais interessante gastar no boteco, como você citou. Com alterocopismo. É, mas pense um pouco também o lado da sua saúde, de quanto que é bom a gente prevenir, porque depois já fica um pouco tarde. É verdade. Meio dia e cinquenta e um, para provar que nós estamos ao vivo, aqui no seu tabelinha esportiva. O horário, então, para você fazer o registro, nesse dia D de atividades esportivas, sete da manhã, às... Vinte e duas. Vinte e duas horas. Vamos deixar mais, né? Deixar mais, mais um tempinho aí, que o pessoal vai estar à disposição, coordenado aí pela Ângela Guzmão. Mais algum detalhe importante, Ângela, que não poderíamos deixar de falar aqui no tabelinho, a respeito deste desafio? Bom, é agradecer sempre a oportunidade, que vocês sempre acabam abrindo as portas com muita simpatia. Eu sempre sou muito bem recebida aqui. Que bom, que bom. Toda vez que a gente precisa de passar um recado realmente que vai favorecer a comunidade, a gente está sempre realmente recebendo... Porque, como diria o Giovanni Rodigueri, que é o diretor-geral, essa é a característica, a missão da TV Sim aqui, essa integração com a comunidade. Isso é importante. Está sempre de portas abertas para você. Falou que é um evento para a comunidade que vai beneficiar o município. A Rede Sim chega junto aqui com o TV Sim, a Rádio Cultura, Sim FM, também o Facebook TV Sim, o portal da Rede Sim, a revista da Rede Sim. Fica tudo à sua disposição. É só você manter contato conosco, que o seu evento realmente é divulgado. Na semana que vem, nós vamos trazer um assunto importante aqui, que tem a ver com atividade física, mas é como você cuidar da sua saúde em casa, quando você é idoso ou quando você sofreu um acidente. Então, fique ligado aqui, vai ser super interessante. Está bom? Super interessante. A Seleção 88 está ligada aqui. Dr. Jardel, Dr. Vinicius, estão lá, o Fábio Ferrari, o Daziz Armani, o pessoal da Seleção 88 está ligado aqui. Dr. Marques Vinicius, aquele abraço. Dr. Cardir, o pessoal está ligado lá, fazem parte da Seleção 88, então está bom. O Zé Américo também. Dalseni também, o homem do café filosófico. E o Daniel Porto, jornal Uterral, está ligado aqui. O Marquinhos Garcia também, apoiando o esporte, apoiando o Leandro, está ligado aqui no nosso tabelinho esportivo. E o homem que, de vez em quando, vai de terno, vai de terno lá no campo do Vasquinho, carmelino. Ele vai trabalhar, ele é zelador lá do campo, ele vai com a camisa do Vasco da Gama. Aí eu pergunto ao seu carmelino, seu carmelino, o que vai ter aqui hoje, né? Jogo, não é casamento, alguma festa importante. O presidente da República vem aqui ao campo do Vasquinho, o senhor está aí de terno, o senhor. Aí ele, rapaz, ele gosta de usar a camisa do nosso Bascão. E o César Bolonini fica com a camisa do Botafogo, lá atrás, né? Está aí. E o Zé Carlos Tavares fica na frente com a camisa do Fluminense, tá bom? E tem a turma que fica com a do Flamengo. Ô, Ângelo Guzumão, obrigado pela sua presença. Muito obrigada a você mais uma vez pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. E a gente também, né? Quando vocês quiserem saber alguma coisa, é só nos procurar. Deixa conosco. Pode deixar. Então, beleza. Gente, não se esqueça que aqui no Tabelinho Esportivo, na TV Sim, canal 16, o 14 também no canal para assinatura, e lá na Rádio Cultura, no Cultura e nos Esportes, lá no 920, nós vamos passar este restante de semana e os demais dias acompanhando o sub-15 do Linhares Futebol Clube, que vai fazer a final do Campeonato Estadual da categoria. E já o início de preparativos do Linhares Futebol Clube para a Copa Espírito Santo, que pode até, por intermédio de uma seletiva envolvendo o campeão, dá uma vaga também para a Copa do Brasil. Por falar nisso, deixa eu ver um recado que eu tenho aqui para você, para conferir aqui. Dez clubes vão participar da Copa Espírito Santo. E a fórmula de disputa vai ser assim. Na primeira fase, os clubes vão ser divididos em duas chaves, conturno e retorno. Aí depois vem a semifinal, com jogos de ida e volta, tipo mata-mata. E na terceira fase, os dois finalistas vão disputar o título da competição. O Linhares Futebol Clube vai disputar. E o Esporte Clube Brasil Capixaba, que chegou a ser chamado de Linhares porque estava jogando aqui, mas foi jogar em Jaguaré, não sei como é que vai ficar a vida dele agora, também vai participar. A ideia era voltar aqui para a cidade. Nós temos ainda pela chave norte, Real Noroeste, que é sempre bicho de papão na Copa Espírito Santo, e o Rio Branco lá da... O Rio Branco também vai participar. Pela chave Centro-Sul, tem o Cachoeiro voltando, rapaz. Cachoeiro de Itapemirim. Não, é o Clube Atleta de Itapemirim. Serra, que bom ter o Serra de volta. Desportiva Ferroviária, Vitória e o Vila Velhense. E a Desportiva e o Espírito Santo vão estrear no Dia dos Namorados, na Série D do Campeonato Brasileiro. É 12 de junho, Dia dos Namorados. 12 de junho. Então, no Dia dos Namorados, eles vão estrear na Série D do Campeonato Brasileiro. A CBF já divulgou aí as primeiras chaves da competição. Os primeiros dados a respeito dessa competição. A competição que vai ser disputada em seis fases. E na primeira fase, os 68 clubes formarão 17 grupos de quatro. Vamos ver onde estão os capixabos aqui? Estou chegando aqui para você. Olha, dia 12 de junho, a Desportiva vai estrear fora de casa contra o RT de Minas Gerais. Falta definir o local do jogo. E no dia 18 de junho, a Desportiva vai jogar contra o Goianésia. Tá bom? Então, a Desportiva já está dentro aqui da competição. Já estou pesquisando aqui para você. E o Espírito Santo joga no dia 12 de junho contra a Caldense. O que é isso? O Caldense já tirou o Rio Branco no ano passado. É o suduro de ruer. Vai ser aqui, no Espírito Santo, falta definir o local. Segundo jogo do Espírito Santo, já vai ser contra o Aldaxa. Outro bicho papão aí para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele é simplesmente vice-campeão paulista da atual temporada. Nós vamos acompanhar para você. Tá legal? Então, tá certo. O Tabelinha Esportiva vai voltar na próxima terça-feira, meio-dia e meia, mais esportes, logo mais no Sim Esportes, dentro do Sim Notícias, às 19h. Um abraço. Tchau, tchau.